Avançamos para o próximo candidato. Ele tem o cabelo mais fixo desde cá, assim. É verdade. É pelo menos o mais diferente. Ele é o Guilherme Rebola. Tem 20 anos e vem de Lisboa. Uma salva de palmas para ele. Bora lá, Guilherme. Grande Guilherme. Bem-vindo. Como é que estás? Mostra a tua t-shirt lá para casa. Vira-te ali para o nosso guirrido. Olá, eu sou o Rebola. Caso haja dúvidas, este é o Guilherme Rebola. Tu saís à noite com isso. É a única maneira das pessoas falarem contigo. É, exatamente. Conta a verdade. Não, fiz de propósito para fazer casting. E prometo. Prometo. Já estás a fazer promessas. Logo. Logo. Prometo que vou trazer mais t-shirts. Também bastante originais e criativas. Tens uma loja de t-shirts? Não, não tenho. Ele tem paint. Tem paint no computador e faz uma t-shirt. Prefiro não comentar. Olha, Guilherme. A pergunta é da praxe. O que é que traz aqui? Sempre quiseres ser apresentador? Foi naquela de impulso? Alguém te inscreveu e bora lá? Como é que foi? Foi mesmo eu que me inscrevi. É pá, eu sempre adorei o programa. É verdade. Desde os tempos mais remotos. Desde os tempos mais remotos. Da pré-história. Da Cica Radical. Da Cica Radical. Sim, exatamente. O programa já tem para aí 15. Está na Ciccolo já. Sim. Portanto, já eras fã do CG e sempre quiseste estar aqui. Sempre quis estar aqui. Entretanto, é o meu segundo ano em Lisboa e achei por bem começar mais destas coisas. Os anúncios, dos castings. Porque tu tens um look muito diferente. Deve-te andar a dar trabalho nessa parte dos anúncios, ou não? Sim, dá-me trabalho. Não me dá trabalho é de manhã. Isto é só shampoo e amacedor e está feito. É maravilhoso. As meninas roem-se de inveja. Dos caracolinhos. Dos caracolinhos. E as senhoras, como é que tu fazes tudo permanente? E eu, faço. Não há permanente. Não preciso pôr aquela cena, aqueles rolos. Olha, uma das provas que vocês vão ter que passar é aceitar ou não rapar o cabelo. Como é que é? Tudo pelo CC. Olha, eles todos histéricos. Olha, eles estão dizendo, o quê? A sério? O quê? O único que sorriu foi o Rui. O Márcio ficou em pânico. A Mariana e a Caim de Costas. Está tudo muito bem. Rapavas o cabelo? Tudo pelo CC. A sério? Não digas isso duas vezes que a gente promete fazer o que nós quisermos. Pessoal, se o Guilherme é o vosso favorito, liguem para 760 309 013. O custo da chamada é 60 cêntimos mais IVA. Guilherme, queres deixar então uma mensagem para as suas fãs? Quero deixar uma mensagem de bom ano novo. Não, estou gostado. Votem e espero estar a vossa altura e trazer-vos muitas coisas boas para o Guilherme. Oh, Guilherme, quando falei contigo ao telefone, contei-te que tinha adotado uma cadela e tu estás a tirar a veterinária. Exatamente. Pretendes acabar o curso ou agora se ganhares isto que se lixem os animais? Não, o meu amor pesado demais é algo que eu gosto mesmo. Obrigado, obrigado. Tens aqui o maior deles todos. Se, entretanto, entrar no CC... Suspendes, aliás. Suspendo um bocadinho, mas depois voltarei a acabar o curso, claro. Tá bem, vou ficar à espera então de saber se vais ser o meu colega ou se vais tratar dos meus cães. Exato. Ou talvez as duas. Ou talvez as duas coisas. Pessoal, é o Guilherme Rebola. Guilherme Rebola, uma salva de palmas para eles. Guilherme Rebola, uma salva de palmas para eles. Demonstratos. Um bispo. Duas quando os amigos aindaالiarem eu sai também. Não temos guardadas garotas hartas a gente e na moda contra eles. E isso já faça um necessário!